A gente fala sobre empreendedorismo porque uma nova campanha de renegociação de dívidas foi lançada pela agência Fomento do Piauí. O objetivo é recuperar o acesso ao crédito de micro e pequenos empreendedores piauienses. Vamos conferir na reportagem. A Agência de Fomento e Desenvolvimento Econômico do Estado do Piauí lançou uma campanha de renegociação e liquidação de dívida aos micro e pequenos empreendedores piauienses. O objetivo é regularizar os valores devidos e possibilitar a recuperação de crédito. O público-alvo da campanha são profissionais que obtiveram contratos assinados entre os anos de 2011 e 2020. É um procedimento de renegociação dos débitos das pessoas que estão em inadimplência junto à agência. Então a gente tem todos os débitos que as pessoas tenham até 2021, onde a gente vai ter uma renegociação em condições bem favoráveis para que a pessoa possa voltar a ter o seu nome limpo. A Piauí Fomento está disponibilizando duas formas de negociação, com pagamento à vista ou parcelado. A ação promove condições especiais e diferenciadas para que os clientes possam obter a recuperação de crédito e continuem investindo nos seus negócios. O primeiro momento é a parte da renegociação das dívidas que ela já tem com a agência, onde a gente vai fazer aí uma renegociação com condições bem favoráveis. Ou seja, ela pode ter aí a redução de até 100% dos juros e multas para pagamento à vista e na condição parcelada pode ser feita em até 36 meses com condições bem satisfatórias para que a pessoa possa se regularizar e ter mais acesso a crédito. Não participam da campanha contratos da linha de crédito do Fundo Geral do Turismo, como também os contratos oriundos do Fundo Especial de Produção. Os demais clientes da Piauí Fomento com dívidas pendentes podem entrar em contato pelo número 86994614726 ou acessar o site www.fomento.pi.gov.br. Você tem que entrar em contato com a Piauí Fomento, a gente está localizado aqui na Rua 13 de Maio, ou então pelos nossos contatos, pelo próprio site, tem informações também, mas a nossa equipe está toda preparada nos nossos canais de atendimento para que ela possa tirar as suas dúvidas e possam ter acesso a essa renegociação e deixarem em dias aí toda essa dívida que possa ter.